Eu quero te levar aqui do lado agora, porque tem mais uma surpresa pra você. Mais? Mais uma surpresa muito legal. Ele quer matar do coração. Mas é alguém que trouxe recordações que eu vou mostrar pra galera e eu acho que você vai adorar. É. Vamos? Então vamos. E aí você vai me contar tudo, tá bom? Bora! Olha aí a Roberta ali. Que linda! Oi Roberta! Depois da Roberta, tenho mais duas, né? Tem a Sara e a Thaís. A Thaís e a Sara que são minhas irmãs por parte de pai. Elas moram em Maceió. E o Roberta era a caçula enquanto as meninas não chegaram, né? Então o Roberta era a caçula e eu fazia a protagonista. Era ela muito boazinha, muito boazinha. O Roberta não se metia em briga. Ela é a amiga, né? Ela já é. Qual é a recordação mais legal que você tem com ela, assim, Roberta? Assim, o que você pensa na infância de vocês que vem na cabeça, assim? Nossa, são tantas. É muita coisa. Muita coisa. Mas aqui tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Ah, então vamos abrir. Ó, fala o seguinte. Nós vamos abrir aqui e a gente vai lembrando algumas coisas. Tá. Pode ser? Então abre aí, vamos ver. Tem. Tem. Tem muita coisa de recordação. Nossa. Fotos erguem. Raquel é mais velha que eu. Pouca coisa. Mas eu trouxe uma foto pela novinha, bebezinha, com o nosso irmão Júnior, do São Júnior. É. Olha essa foto. Pela bebezinha. Essa aqui é ela com a nossa mãe. Olha ela pequenininha, gente. Minha mãe disse que eu parecia uma porquinha. Aqui é você também? É, sou eu. Olha aqui, gente. Olha a Raquel Xerazade aqui. Olha. Vai descontar, gente. Eu melhorei, tá? Olha. O que mais que tem aí? Vocês duas? Sim. Gente, o laço... É muito ergue essa foto, né? Essa foto é muito legal. Gente, olha aqui. O laço é maior que a cabeça, né? As mães da gente fazem cada coisa com a gente. Olha, gente. Olha. Olha quanta coisa. Isso aqui, ó. Raquel desenhou. Mentira. Calma aí. Calma aí que agora isso é legal. Isso aqui. Que isso. Ela que desenhou? Sim. A Raquel faz historinha desde criança. Gente, lembra... Meu Deus. Olha o que é uma jornalista, pessoal. Ela escrevia historinha desde criança. Gente, mentira. Olha aqui. Você desenhava as histórias. Olha aqui, gente. A Raquel. Era romântica. A Maé, tá vendo? Já queria um príncipe encantado nessa época. Raquel. Olha, ela fazia... E você guardou tudo, Rô. Tem tudo guardado. As historinhas aqui, ó. Olha, ela escrevia histórias. Bem que você disse, né? Que você queria ser uma escritora, né? Bem que eu queria ser escritora. Olha aqui. Olha o começo da história. Como é que você começava. Olha isso. Lê isso aqui. Era uma vez... Era uma vez uma jovem senhora viúva que tinha duas filhas, Lúcia e Luciana. Por não ter condições de criá-las... Que legal, cara. O que você lembrou aí? Aonde que isso te tocou? É uma mãe que não tinha condição de criar as filhas, entregou as pessoas. É meio a história da minha mãe que a mãe e os pais dela não tinham condição de criá-las e teve que entregá-las pra minha avó Jandir. Então isso já tava no teu coração, né? É. Já tava colocando pra fora aqui um sentimento. Pessoal muitas tomou essa decisão, mas foi impossível achar outra maneira. Cadê? Eu tenho mais um depoimento pra você. De uma irmã sua também. Ó quem vai falar. Sarinha. Nossa caçula. Eu sou Sara. Eu sou a irmã mais nova de Raquel. Eu moro aqui em Maceió. E o que eu posso falar das minhas lembranças com ela são de uma irmã extremamente caridosa, amorosa, atenciosa, protetora. Como eu era a caçula, ela sempre teve por mim um cuidado, um amor especial. E eu guardo isso no meu coração. Eu sei que ela guarda no dela. E eu quero aqui dizer que eu a amo demais, que eu respeito e admiro a história dela. Sempre torci e torço pelo sucesso dela. Dizer que eu a amo muito, tô com saudade e eu espero em breve encontrá-la. Um beijo. Vamos nos encontrar assim. Gostou da surpresa? Amei. Gostou? Amei. Bom, tá faltando uma pessoa pra você encontrar. Tá? Ainda? Tem? Essa aqui eu quero ver se você vai lembrar. Pode vir, cadê? Aninha! Aninha! Lembrou na hora, né? Aninha! Aninha, todo mundo! Ai, Jesus, quanto tempo em que é? Aninha! Essa é a amiga... De mortação! De muitos anos? De muitos anos. Nem vamos falar quantos, né? Não, não compensa. Ana Fernanda. Ana Fernanda. Vocês se conhecem desde que idade. Ana Fernanda Gomes. Desde que idade vocês são amigas? Sete, até oito anos. Oito anos, é. E vocês estão há quanto tempo sem se ver? Ai, Aninha. De 20 anos, 25 anos. Sério? Mas aonde vocês moravam juntas? Assim, perto? No Miramar. A gente mora vizinha. Vizinha. Muro com muro. Muro com muro, baixinho. Muro baixinho. E conviveram... Brincavam de boneca. Vocês brincavam de boneca. Subimos em árvores. A melhor memória que você tem dela. Fala pra mim, aqui, ó. A minha tem tantas, tem tantas. Vai, conta umas memórias boas. A gente ia pra... O pai dela levava a gente pra praia. Exato. O clube Cabo Branco. O clube Cabo Branco. E eu tenho uma lembrança, não sei se você lembra, Aninha. Eu acho que foi a última vez que eu brinquei de boneca foi contigo. E a gente tinha uns bebezinhos, né? Aí ela disse, vem pra gente brincar de boneca. Eu levava minhas bonecas, pulava o murinho. Fazíamos a cabaninha. A cabaninha. E lá no terraço da casa dela, a gente brincou de boneca pela última vez. Foi a última vez que eu brinquei de boneca, eu não esqueço. Foi uma tarde e a gente junta. E a gente brincou de boneca. Mas a gente brincava de muita coisa. De bicicleta, subia em árvore, subia em telhado. É, a gente era bem ativa. Era. Então essa amizade é... E outra coisa. Aninha foi a primeira namorada do meu irmão. Foi minha cunhada também. É mesmo? Foi minha cunhada também, né? Então essa amizade é inesquecível. É inesquecível, inesquecível. Quero que você fale tudo que você quiser pra tua amiga de infância. E aí nós vamos continuar a nossa viagem. Tá bom? Obrigada. Obrigada por ter sido amiga que você foi pra mim, que você é pra mim. Mas você foi uma das pessoas mais importantes na minha infância. Obrigada por ter sido minha companheira. Eu era uma pessoa de poucas, pouquíssimas amigas. É verdade, é verdade. E você foi uma amiga fiel. A gente se entendia. A gente se entendia. A gente se amava, se ama ainda. Obrigada por tudo que você foi pra mim na minha infância. Pela amizade que nós construímos. E por essa mulher maravilhosa que você é. Bom, vamos continuar nossa viagem então? Aproveita essa viagem. Meu Deus. Ele vai me matar. Muitas emoções. Muitas. Então dá um beijo na Aninha. Que o Hora do Faro continua nessa viagem na história de Raquel Xerazade. E assim, olha aí... Olha!��... Muitosãos! Olha aí, olha olha... Marcollinhos! Amém.